Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, nosso programa aqui do Observatório da TV, que homenageia grandes nomes do cenário artístico ainda vivos, relembrando as suas carreiras. E eles têm muito ainda o que fazer, muitos trabalhos para trazer ao público, para a nossa sorte. Nesta semana, vamos falar da atriz Maria Padilha. Antes de embarcarmos aqui nesta viagem pela carreira da Maria Padilha, eu peço a você aquilo que peço sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações, deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos e comente aqui embaixo, que tudo isso é muito importante para que a gente chegue a cada vez mais noveleiros e noveleiras do meu Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Maria Padilha, que está no ar agora novamente, no Vale a Pena Ver de Novo, vem Mulheres Apaixonadas. Nessa novela, ela interpreta a Hilda, novela do Manuel Carlos. Hilda é irmã da Helena, a Cristiana Torlone, e Heloísa, Júlia Gant, é outra irmã. E a Hilda trabalha como doceira, confeiteira, ela faz bolos para vender. Tem uma filha, a Elisa, que é a Gisele Policarpo, no seu casamento com o Leandro, que é o papel do Eduardo Lago, um casamento feliz. A certa altura da novela, os grandes problemas da Hilda, que se resumiam a policiar a filha para que o ciúme do pai, o ciúme que o pai sentia por ela, não atrapalhasse o namoro da menina, ele não pegasse o namoradinho dormindo no quarto dela, enfim, a Hilda acaba tendo um problema realmente mais grave, que é um câncer de mama. E isso serviu, claro, para ajudar a conscientizar boa parte do público da novela, mulheres de meia-idade em relação à importância do exame do toque, das mamas, enfim. E foi um dos personagens de bastante repercussão na carreira da Maria Padilha, mas claro que não foi o único. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1960. Tem atualmente, portanto, recém-completados 63 anos. O nome dela é Maria Padilha mesmo, Maria Padilha Gonçalves, como ela chegou a ser creditada, inclusive, na sua primeira novela, Água Viva, de Gilberto Braga, em 1980. Novela na qual ela fazia a Beth, muito amiga da Sandra, que era a Glória Pires. Mas antes de fazer essa primeira novela, Água Viva, ela já estava estudando e fazendo teatro. Maria Padilha costuma dizer que começou a fazer teatro, descobriu que queria ser artista, enfim, ainda criancinha no jardim da casa da avó. Ela pegava gelo seco no depósito da Kibom, que era próximo da casa da avó, e para fazer a fumaça dos espetáculos que ela obrigava a família a assistir. Ela é criancinha ainda. E estudou num colégio americano, onde estudaram outras pessoas que acabaram também cruzando o seu caminho, inclusive, como é o caso do Miguel Falabella, o Colégio Andrews, bastante conceituado. Nessa escola, ela já teve contato com algumas montagens amadoras, a Bela Adormecida e coisas assim. E começou a surgir ali o bichinho do teatro nela, né? Ela, então, com 14, 15 anos, começou a estudar no tablado com Maria Clara Machado e entre os seus professores havia Luiz e Cardoso. E a vontade de ser atriz foi se fortificando cada vez mais, mas quando terminou a escola, ela embarcou num curso universitário de desenho industrial na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ali ela teve entre os seus professores, nessa época de adolescência e juventude, Zuenir Ventura, o grande jornalista, que disse a ela que ela não tinha essa vocação, mas sim para ser artista, para ser atriz mesmo, porque ela já vinha se encaminhando, enfim. E na família da Maria Padilha não havia artistas. Não era uma família com uma tradição artística. Ela seria, bem dizer, a primeira. mas aceitou esse desafio particular até e teve uma primeira participação na televisão num dos episódios da série Ciranda Cirandinha, em 1978. Depois da primeira novela, Água Viva, ela ainda teve uma presença um pouco tímida na televisão no decorrer dos anos 80, justamente porque a sua atuação em teatro era muito intensa. entre o fim dos anos 70 e começo de 80 até a primeira metade, 84, 85, ela fez parte, junto com Miguel Falabella, com Paulo Reis, com outros profissionais da mesma geração, de um grupo que ficou conhecido como Pessoal do Despertar, porque eles se tornaram bastante conhecidos mesmo, de quem frequentava a sala C.A. atrás do Rio de Janeiro naquele momento, ao fazerem uma montagem de uma peça muito famosa, muito montada por atores jovens, uma peça do Franz Vedicain, chamada O Despertar da Primavera. Então, como o grupo não tinha exatamente um nome, ficou sendo o Pessoal do Despertar. E eles também fizeram, por essa mesma época, A Menina e o Vento, também fizeram Happy End, salvo erro meu, e a Maria Padilha ganhou dois prêmios dos Mambambi, dos três que ela já faturou como atriz de teatro, entre essas peças que ela fez com o pessoal do Despertar. Eu até anotei aqui para não falar errado, não inverter, ela ganhou o Mambambi, o Mambambi de Revelação, pelo Despertar da Primavera, e o Mambambi de Melhor Atriz, pelo Happy End. E também, com esses amigos que estavam reunidos, ela fez A Tempestade, que é a de Shakespeare. Mas, enquanto estava com O Despertar e as peças em cartaz, fez mais algumas participações na televisão, uma na minissérie Bandidos da Falange, que foi exibida em 1983, mas gravada em 82, no papel de Katia. E, entre 83 e 84, ela foi a Reni, na novela Eu Prometo, da Jeanette Clare, última novela da Jeanette Clare. Reni era uma jovem que desejava ser famosa, ser cantora. O sonho dela era ser cantora. E, se mudando do interior para o Rio de Janeiro, como acontecia com a família dela, ela achava que poderia ter maiores possibilidades, uma perspectiva diferente para crescer nessa carreira, acontecer como cantora. Só que ela tinha uma resistência muito grande a esse sonho de ser cantora da parte do namorado dela, o Mário José, que era chamado de Mazé e interpretado pelo Fernando Eiras. Depois dessa novela, Eu Prometo, que terminou no comecinho de 84, em fevereiro, Maria Padilha só voltaria a fazer outra novela em 1988, na TV Manchete, uma novela chamada Olho por Olho, do José Louzeiro e do Geraldo Carneiro, que depois foi assumida pelo Wilson Aguiar Filho. Maria Padilha, nessa novela, interpretava Marina, uma jovem que tinha uma educação europeia, era muito ingênua, não tinha a malandragem brasileira, especialmente a malandragem carioca, traduzida pelo espírito da novela. A mãe dela era Leonor, personagem da Sônia Clara, e a Marina era apaixonada por um dos personagens principais da novela, o Justo, que era o Flávio Galvão, quem interpretava. Em cinema, Maria Padilha atuou bastante também. O forte dela sempre foi o teatro e também a televisão, mas fez muito cinema. Entre os filmes que Maria Padilha, dos quais Maria Padilha participou nesses 40 anos de carreira, vamos colocar, estão os seguintes. Vento Sul, Os Matadores, Das Tripas Coração, que foi o primeiro salvo erro da minha parte, Sábado, do Hugo Jorgetti, um filme muito bom, se você não ouviu, veja, Zoando na TV, Praça Sã Espenha, Histórias de Alice e o Candidato Honesto, parte 2, com o Leandro Hasson. Depois dessa novela, Olho por Olho, não confundir com Olho no Olho, que é da TV Globo de alguns anos depois, Maria Padilha, na TV Globo, fez uma nova novela e uma sequência de novelas no decorrer dos anos 90. Ela foi a Amanda em Mico Preto, da Leonor Bacer, do Euclides Marinho e também do Marcílio Moraes. Amanda era casada com Adolfo, o Tato Gabos Mendes, um dos filhos de Dona Áurea Menezes Garcia, que era a personagem da Márcia Real, que no começo da novela desaparece, se em pirulita, some, e os negócios dela vão parar por engano, por um equívoco, na mão de um funcionário público chamado Firmino do Espírito Santo, que é Luiz Gustavo. depois, em 1991, Maria Padilha foi a Karen em O Dono do Mundo, novela do Gilberto Braga. A Karen era uma mulher sem nenhum caráter, era uma mulher desagradável, elitista, classista, machista, tudoísta de negativo que tem na vida, a Karen era. ela era casada com o Júlio, que era o personagem do Daniel Dantas, e o Júlio trabalhava com o doutor Felipe Barreto, era um amigo dele, doutor Felipe Barreto, Antônio Fagundes, e eles eram cunhados de um homem muito rico, Rodolfo Steiner, que era o personagem do Cadu Moriterno, a quem eles exploravam economicamente, porque o Rodolfo havia perdido a esposa, a esposa era a irmã do Júlio, e tinha um filho com ela, o Paulinho, que era interpretado pelo Jonathan Nogueira, só que ele ficou muito desestabilizado depois da morte da mulher e deixou o filho aos cuidados dos tios, justamente o Júlio e a Karen, e eles criavam o filho que eles tinham com o dinheiro, o que era o Leandro Figueiredo, com o dinheiro que era para criar o sobrinho, o Paulinho, a verdade é essa, viviam uma vida muito melhor do que a que eles podiam graças ao dinheiro do Rodolfo, que não ligava muito para essas coisas, nem se tocava, porque ele era muito rico e tinha uma coisa de consciência também, de não criar o filho, mas então dar a ele tudo que ele podia de melhor. Depois ele volta ao Brasil, se dá conta desse descalabro e pega o filho para ele, claro, retoma a criação desse filho. Depois, em 1993, Maria Padilha viveu em O Dono do Mundo, aliás, Dono do Mundo eu acabei de falar, O Mapa da Mina, a personagem Giovana, Giovana que era casada com um homem que enfrenta o problema do alcoolismo, o Erasmo, que era o personagem do Denis Carvalho. Recentemente, nós fizemos um TBT da TV sobre essa novela, O Mapa da Mina. Se você não assistiu, pode procurar aqui que você vai achar com facilidade. Ainda na década de 90, Maria Padilha participou da minissérie Decadência de Dias Gomes. Ela interpretou a Sônia, que era uma das filhas do Albano Tavares Branco, o Estênio Garcia, e era alcoólatra e esse alcoolismo dela vinha muito do fato dela sofrer por amar carnalmente o irmão, o Pedro Jorge, o PJ, que era o Luiz Fernando Guimarães, de quem ela criava inclusive um filho que ele tinha. O Vicente era o nome do menino, se eu não estou enganado. E para expurgar um pouco essa culpa de ser apaixonada pelo irmão, ela bebia. Nesse ano ainda, 95 para 96, ela fez uma participação na novela Cara e Coroa. O papel dela se chamava Bruna. O namorado dela era assassinado pelo Miguel Falabella, o vilão da história, o Mauro. O namorado dela se chamava Jarbas. Salvo equívoco da minha parte, era interpretado pelo D'Artagnan Jr. E como ele morre, ela fica encucada, sabe que ele estava envolvido com o Mauro, foi lá para o porto do céu e não voltou mais, então ela vai atrás do namorado. E eu não vejo Cara e Coroa há muito tempo, mas se eu não me engano, é outra das vítimas do Mauro, inclusive, por querer desvendar o crime dele. Em 97, 97 para 98, a atriz interpretou Estela, uma mulher que tem um filho pequeno, o Theo, e esse filho, ela cria, ela não cria, ela não convive tanto com esse bebê porque, na verdade, ela quer uma babá para cuidar do filho. E aí que entra a protagonista da nossa história, que é contratada para ser babá da Estela, a Nisse. Babá da Estela, não, babá do filho da Estela, que é a Nisse, interpretada pela Glória Pires no Anjo Mal, segunda versão da novela do Cassiano Gabos Mendes, agora em adaptação da Maria Adelaide Amaral. A Estela precisava ter uma babá para cuidar do filho porque o tempo dela ela empregava basicamente em ficar policiando, ciumentíssima que ela era, cuidando do que que o marido fazia, onde é que andava, com quem estava, o cara voltava. Esse marido dela se chamava Tadeu, era o Daniel Dan. Depois de Anjo Mal, a Maria Padilha, ela esteve no elenco de O Crave à Rosa. O Crave à Rosa, no ano 2000, do Valsir Carrasco e também do Mário Teixeira, uma das suas personagens muito populares, inclusive porque a novela já foi exibida várias e várias vezes, assim como Anjo Mal também foi. Ali ela viveu a Dinorah. Dinorah era casada com o Cornélio, papel do Neila Torraca, e tinha como grande parceira a sua mãe, Dona Josefa, que era Eva Todor, na empreitada de trair esse marido com um rapaz muito mais jovem, o Celso, papel do Murilo Rosa. E ela, que era chamada, era Deus no céu e a tal da Dinorah na terra, ele não via a boa bisca que era essa mulher e fazia tudo que ela queria, ela mandava nele, era quem falava alto em casa e ele sustentava uma sogra desagradável, uma gata que ele tinha alergia a gata, um cunhado vagabundo e ainda endeusava essa mulher, endeusava literalmente, chamava ela de divina. Para ele, ela era a divina. E depois que ele descobre que ela o traía, inclusive mantinha encontros com um rapaz num hotel, ele vai se fingir de funcionário do hotel, vai se infiltrar lá para pegar eles no flagra e ter provas e comprovações, ela não é mais a divina de Abba, isso é fantástico. E a divina, ou melhor, a Dinorah, que era o nome dela, foi um dos muitos bons, um dos muitos papéis bem interpretados pela Maria Padilha, nesses anos todos. Depois de O Cravo e a Rosa, veio justamente a Ilda, de Mulheres Apaixonadas e dos anos 2000 para cá, a atriz foi rariando um pouco a sua presença na televisão, que chegou a ser intensa por um tempo, como estamos aqui revisitando, mas ela nunca deixou de fazer teatro, além de outras obrigações. Enfim, entre 1999 e 2001, cerca de dois anos, dois anos e pouco, ela foi diretora do Teatro Glória no Rio de Janeiro e, depois do fim do Despertar, ou seja, de metade da década de 80 para cá, participou de muitos outros espetáculos como a atriz Amor por Annexins, Lúcia McCartney, As Três Irmãs, mais recentemente, Diários do Abismo, em 2018 e 2019, também fez Antônio Cleópatra e ganhou novos prêmios, ganhou o Prêmio Shell, ganhou um terceiro Mambembe, enfim. Mas, o que fez a presença da Maria Padilha rariar também um pouco na televisão, principalmente na década de 2010 para cá, foi uma dedicação maior dela à sua vida particular, à sua vida marital e, principalmente, à sua posição de mãe. Ela conseguiu realizar um sonho, que era de ser mãe, adotou um filho, ela já convive com o filho adotivo, há bastante tempo, há coisa de 10 anos, mais até, e isso fez, basicamente, com que ela se afastasse um pouco da televisão. Primeiro, porque ela não queria se comprometer com um projeto que tomasse tanto tempo do ator, como realmente toma, como é o caso da novela, porque precisava se dedicar a um processo que acabou se revelando mais demorado do que ela imaginava, que era de ser aceita na peneira do pai adotivo, da pessoa que tem o interesse em adotar uma criança. O processo foi bastante demorado e ela não queria que, nas fases em que fosse preciso uma maior dedicação a essa tarefa de ser aprovada como mãe de uma criança que seria adotada, ela estivesse envolvida num trabalho que toma muitas horas por dia, muitas horas por semana, como uma novela. Então, acabou deixando de lado o comprometimento com fazer novelas por alguns anos. depois, acabou voltando em algumas ocasiões, fez uma participação, por exemplo, em Insensato Coração, em 2011, em alguns capítulos, Marisa, Salvo e Romeu era o nome da personagem dela, uma mulher que se aproximava do Teodoro Amaral, que era o Tarcísio Meira, por interesse. E também fez uma jornalista de muito mau caráter em outra novela do Gilberto Braga e do Ricardo Niares também, que é Paraíso Tropical, essa já em 2007. foi a Marisa... Mentira, eu inverti. A Marisa em Paraíso Tropical e em Insensato Coração é Marlene. Mas, enfim, as novelas estão certas. Inverti as personagens. E ela também esteve, olha só. Eu pulei aqui a Malhação de 1999, a primeira fase do Múltipla Escolha, que ela foi a Alberta, que tumultuava o casamento do Rubem e da Cláudia, Paulo Gorgulho e Lília Cabral, que eram os pais da personagem da Priscila Fantin, a protagonista dessa temporada. E também esteve nos anos 2000 em O Quinto dos Infernos, minissérie do Carlos Lombardi, dona Emengarda Kalper e em cinquentinha, aí já fechando a década, cinquentinha, minissérie do Agnaldo Silva, que seria uma série, depois foi convertida em minissérie. E o papel dela era da Leonor, uma das quatro mulheres ligadas ao Daniel, que era o José Wilker, e que com a morte dele se reuniam todas atrás do seu quinhão da herança. E no caso da Leonor, ela ainda tinha um fator a mais que ela queria que competisse para que ela recebesse, quem sabe, uma parte maior dessa herança, que era um filho que ela dizia ser do Daniel, o Carlo, o papel do Pierre Baitelli. E nessa década de 2010, bastante dedicada, final dos anos 2000 para começo de 2010, bastante dedicada, primeiro a adoção e depois propriamente a conviver com o filho, criar o filho e ser mãe, Maria Padilha, que viveu muitas perdas ao longo da vida, muito intensas e algumas delas muito próximas, num espaço de tempo muito curto. Então, isso fez com que ela, a certa altura da vida, quisesse realizar o sonho de ser mãe, do qual ela havia abdicado no decorrer dos anos por muita dedicação também à própria carreira, por que não dizer? Ela esteve numa excelente novela que foi lado a lado entre 2012 e 2013 no papel da Diva, uma estrela que era alvo de uma grande inveja da mulher que estava ali de parceira dela fingindo ser amiga, a Diva Celeste, salvo erro meu, e essa personagem a Neuzinha, a Maria Clara Gheiros e participou também de A Regra do Jogo em 2015, até aqui foi a sua última novela, a novela do João Emanuel Carneiro. Nessa novela, ela interpretava uma mulher que era disputada, era alvo do interesse dos dois coroas centrais da novela. Só não era do Tony Ramos, mas era dos dois Stuarts, o Gibson, que era o José de Abreu, e o Frederico, que era o Marcos Caruso. O nome da personagem dela, está aqui para eu não errar, é a Claudine. E, recentemente, ela fez uma participação em duas séries, uma disponível primeiro na TV Paga, e também você pode ver agora no stream, no Globo Play, que é dirigida pelo nosso Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece. Ela fez a Marta, que é uma personagem homossexual, que se envolve com a protagonista, manifesta um interesse pela protagonista, que é a Fernanda Vasconcelos, e no Bom Dia, Verônica, na segunda temporada dessa série, baseada no livro do Rafael Montes, que está na Netflix, aí ela interpretou a Carmen, o personagem dela se chama Carmen, ela aparece num episódio só, mas é muito importante para a narrativa, e se você não viu ainda, confira, é interessante, a participação da Maria Padira também é muito legal. Espero que agora, é claro que ela ainda está bastante dedicada a esse momento de um casamento feliz, tem um filho para cuidar, o filho ainda é pré-adolescente, ainda é novinho, a gente pode dizer, e precisa realmente de um outro ritmo da vida dela, depois de tanta intensidade de teatro, cinema, novela, tantos anos, enfim, Maria Padilha está feliz como está agora, mas a gente espera que logo mais, quando ela se sentir à vontade para isso, novela compromete realmente bastante tempo, e ela diz que esse é um dos problemas de você fazer novela, a novela te amarra muito, mas ao mesmo tempo, é interessante de fazer, porque você fica conhecido em locais muito distantes aqui do sudeste, do sul, em Rondônia, em Roraima, no Amazonas, no Acre, para ela é legal isso, e não é bacana você querer ser elitista, ser pedante, desprezar uma coisa como a novela, querer ser culte, não tem nada mais brega do que querer ser culte num país como o Brasil, um país de terceiro mundo, em que a televisão e a novela são tão importantes, isso dito por ela mesma numa das suas entrevistas, então, Maria Padilha é uma atriz talentosa, bonita, sempre foi, continua, e que faz falta, a gente pode reencontrar nas reprises, mas faz falta em trabalhos inéditos, quando ela tiver a vontade para fazer mais, aqui estaremos para assisti-la, se você é fã dela, espero que tenha gostado desse nosso programa, a própria Maria Padilha, caso assista, eu espero que goste também, e semana que vem estamos de volta, um abraço, obrigado, tchau. tchau.